O Brasil de Fernando Diniz tá aí jogando as eliminatórias pra Copa, mas vocês já pararam pra pensar? E se essa seleção brasileira do Diniz jogasse uma Libertadores? Será que eles iam ganhar com facilidade? Bora ver isso, mas antes, se você ainda não conhece o canal, mano, já se inscreve pra você não perder mais nada. Deixa aquele like brabo, por favor, aí pra ajudar. E sim, bora pro vídeo. Salve, salve, molecada, beleza? Eu sou o Fê Casalec e nós já estamos aqui com o Brasil do Diniz, hein? E pra quem não tá acompanhando muito, essa aqui é a convocação mais recente aí dele. Goleiros Alisson Ederson e Lucas Perri. Laterais e zagueiros aí, ó. Caio Henrique e Danilo, Gabriel e Banhes, Marquinhos, Renan Lodi, Nino e Wanderson. No meio campo, André, Casemiro, Bruno Guimarães, Matheus Cunha. Joelinton, Gabriel Martinelli, Rafinha e Rafael Veiga. E por fim, lá na frente, nós temos Gabriel Jesus, Neymar, Rodrigo e Richarlison. Lembrando que o Vini Jr. não tá convocado porque tá machucado, né? Muito provavelmente ele seria chamado. E o time, galera, ficou ali com 84 de ataque, 83 de meio e 82 de defesa. 5 estrelas, né? E eu coloquei os jogadores nesse time aqui, né? O Estoril. Isso porque ele tem as mesmas cores aí, mais ou menos, do Brasil, né? O amarelo, azul e tudo mais. Além de que, né, mano? Estoril, Brasil. Os dois terminam com o Il. Beleza, isso aí não é tão relevante, mas enfim, foi por isso. E nós estamos aqui no Brasileirão. O Estoril tá por aqui. E também está jogando a Libertadores pra gente ficar de olho. Eles vieram parar aqui no Grupo H com Universidade Católica, Talheres e Sporting Cristal. Vamos ver como é que vai ser. Então, bora começar a simular essa doideira aqui, mas já comentem aí. Até onde vocês acham que o Brasil vai lá na Liberta? Vai ser campeão? Vai chegar na final? Vai decepcionar? Deixem aí nos comentários. E bora começar, como sempre, galera, enfrentando aqui o time do vídeo. E saca só, o Dini simplesmente não tá usando o Neymar, véi. Que isso? Tudo bem, essa escalação aqui é provável, né? Pode ser que mude, mas enfim. Tá um time meio estranho aí, mas beleza. Bora dar uma simulação rápida e ver quanto foi o jogo. Um a um apenas. O Brasil não ganhou do Cuiabá, mano. Rafael Veiga fez o gol pra eles. E tudo pronto, rapaziada. Terminamos a nossa primeira temporada. Bora conferir tudo. Começando com o Brasileirão, como sempre, onde eu infelizmente rebaixei o Cuiabá, mano. Não teve jeito. Grêmio, Bahia, América e Cuiabá foram rebaixados. Que isso, hein? Mas bora subir tudo pra ver se o Brasil foi campeão. 3, 2, 1. E foi campeão. O Brasil foi campeão do Brasileirão, né? Faz sentido, né, mano? Quatro derrotas apenas. Não foi invicto, né? Muito longe disso. Mas foi muito campeão. Porque são 80 pontos ali do Brasil contra 68 do Flamengo. Terminou bem longe aí do segundo colocado. Galo e Palmeiras fecharam o G4. Mas será que o Brasil já chegou dominando tudo, mano? A Copa do Brasil é mais uma competição que o Brasil pode ter vencido. Vamos lá. 3, 2, 1. Quem é que foi o grande campeão da Copa do Brasil? E foi o Flamengo. Olha só. O Estoril não venceu ainda. Flamengo ganhou do Esporte de Recife. Esse jogo aí ia ter uma rivalidade bem grande, né? E olha só. O Esporte conseguiu eliminar aqui o Estoril nos pênaltis na semifinal. Que legal, mano. Foi pra final com o Mengão. Então o Brasil não chegou ainda na final da Copa do Brasil. Quem sabe na próxima temporada. E só pra constar. Aqui na Sul-Americana o campeão foi o Universidade Católica. E agora, né, mano? A dúvida do vídeo. O título do vídeo. Será que o Brasil do Diniz vai ganhar uma Libertadores logo de cara? Rufem os tambores. Quem é que foi o grande campeão da América? E foi o Estoril. Já chegaram com tudo. 3 a 1 pra cima do Tolima na final. Beleza. Meio curioso o Tolima numa final. Mas tudo bem. Na semifinal eliminaram o Fluminense. Nas quartas eliminaram o Palmeiras. Que campanha, hein? E nas oitavas eliminaram o Colo-Colo. E naquele grupo, né? Eles passaram ali sem nenhuma derrota. 16 pontos. Talvez tenha sido a melhor campanha aqui da primeira fase, ó. Realmente foi a melhor campanha junto com a campanha do Flamengo. Só que o Flamengo tinha até um saldo maior, né? O Brasil tinha 7. O Flamengo terminou aqui com 9. Então provavelmente o Flamengo fez a melhor campanha. O Brasil fez a segunda. Mas enfim. O Brasil foi campeão então da Liberta. Detalhe, tá? Foi campeão invicto. Porque não perdeu aqui pro Colo-Colo. Também não perdeu pro Palmeiras. Nem pro Fluminense. E obviamente não perdeu aqui a final. E daqui a pouco eu mostro o Brasil no Mundial, hein, mano? Daqui a pouco eu vou mostrar. Mas calma aí. O melhor jogador do Brasileirão foi o Ener Valencia do Inter. O melhor goleiro foi o Alisson do Brasil. O artilheiro foi o Richarlison, quem diria. E temos o melhor time aqui do campeonato. Com alguns jogadores do Brasil, né? Não muitos, não. Temos o Alisson, o Marquinhos, o Gabriel Jesus e o Richarlison. O Neymar, por exemplo, sumiu. Não tá aqui na lista. E olhando a artilharia do Brasileirão primeiro, o Richarlison fez 21. O Neymar apareceu muito bem agora com 14. E se eu descer um pouquinho mais, aparece também o Gabriel Jesus ali com 9. Já na Copa do Brasil, o Sport e o Flamengo dominaram ali. Mas aparece o Gabriel Jesus, o Neymar. Aparentemente foram os maiores destaques aqui. Casemiro apareceu ali embaixo também. E na Libertadores, o Richarlison também foi um dos artilheiros. Junto com o Bocelli, quem lembra dele aí, jogou no Corinthians. O Neymar também aparece ali com 4 gols. Então, o Brasil já começou muito bem aqui esse vídeo. Ganhou o Brasileirão, ganhou o Libertadores, vai pro Mundial. Só não ganhou ainda a Copa do Brasil. E rapaziada, eu vim aqui mostrar o Mundial pra vocês, mas assim, mano. Ninguém vai acreditar nisso aqui, tá? Saca só o que aconteceu. Estoril perdeu pro Tijuana do México na semifinal, cara. Como assim? O Brasil foi eliminado do Mundial na semifinal. Realmente, Mundial tá sendo um problema aí pro Brasil nos últimos tempos, né, mano? O Atlético de Madrid eliminou o Al-Rilau, então. Brasil e Al-Rilau na disputa do terceiro lugar. E o Al-Rilau ganhou do Estoril. Detalhe que o Al-Rilau tá sem o seu principal jogador, que é o Neymar, né? Que tava justamente no Estoril. E nem assim foi capaz aí de perder pro Brasil, né? O Al-Rilau ganhou, ficou com o terceiro lugar. E na final, o Atleti foi campeão. Milagre também, né? Porque o Atleti, então, ganhou a Champions League. E agora já estamos aqui na segunda temporada, molecada. E olha só, eu vim aqui pro Bragantino, né? Pra gente ficar na Série A. E o Brasil agora, do Diniz, tá escalando ali o Neymar. Tá usando o Matheus Cunha de meia. O Rodrigo, o Richardson, enfim. Parece uma escalação mais forte dessa vez. Será que vai ganhar? Simulação rápida contra o Bragantino. Quanto foi? Foi 4x4. Que isso, cara? Que placar maravilhoso é esse? Bruno Guimarães, Richardson, Matheus Cunha e Neymar fizeram os gols. Mas, por enquanto, né? O Brasil não venceu ali nem o Cuiabá na primeira temporada, que foi rebaixado, inclusive. E nem mesmo o Bragantino agora na segunda temporada. Curioso. E agora chegamos, então, no final da segunda temporada. Será que o Brasil vai levar outra Libertadores? Será que vai ganhar o Mundial dessa vez? Eu tô bem ansioso. Se vocês também estão, mano, já deixa aquele likezão brabo. Então, bora ver tudo. Começando com o Brasileirão, temos aqui o bug das 37 rodadas, tá? Não se preocupem, o campeonato já acabou. CRB, Sampaio Correia, Havaí, Ponte Preta caíram. Mas, bora subir tudo. Quem é que foi o grande campeão? E foi o Flamengo. Olha só, o Brasil não venceu o Brasileirão dessa vez. Curioso, né? Perderam até menos jogos do que o Flamengo. Só que empatou demais, galera. 10 empates. Foi isso que tirou aí o título, né, mano? É melhor você perder um jogo e ganhar dois, por exemplo, do que empatar três, né? Empate é só um ponto. E com uma única vitória você já consegue três pontinhos ali que seriam equivalentes a três empates. Então, realmente, o Brasil do Diniz empatando muito foi aí vítima do Mengão que empatou pouco e venceu o Brasileirão. Mas será que as outras competições também não vai rolar, mano? Agora eu tô com medo, hein? Vamos começar olhando a Copa do Brasil que, inclusive, o Brasil não venceu na primeira temporada. 3, 2, 1. Quem é que foi campeão dessa vez? E foi o Galo. Que isso, mano? O Brasil não ganha a Copa do Brasil. Não faz sentido nenhum. E dessa vez eles não estavam nem na semifinal e nem nas quartas de final. Já tô prevendo vergonha, mano. Beleza, vai. Não foi tão vergonha assim, não. O Brasil caiu ali nas oitavas de final pro Galo, que foi o campeão. Então, ok, tá perdoado. Foi um belo confronto, inclusive, né? 6 a 4. Só é meio curioso, né, mano? O Brasil não chegou ainda nem sequer na final aqui da Copa do Brasil. E só pra constar, sul-americano, o campeão dessa vez foi o Penharol. E o Brasil era o atual campeão da Liberta, então jogou a Recopa. Bora ver se ele foi campeão. 3, 2, 1. E foi. Meteu ali 6 a 2 na Universidade Católica. Beleza. Falta, então, acompanhar a Libertadores, mano. Será que deu de novo? Rufa e os tambores. Será que o Brasil foi campeão novamente? E foi. Se vingou do Flamengo aí pelo Brasileirão, hein? 2 a 0 na final. Na semifinal eliminou Colom. Nas quartas eliminou Nacional. E nas oitavas eliminou Racing. Caraca, mano. Não pegou nenhum time brasileiro, né? Só na final mesmo. E dessa vez passaram aqui com 6 vitórias em 6 jogos no Grupo B, que também não tinha nenhum brasileiro, né? Era o 9 de Outubro, River Plate do Uruguai, se eu não me engano, e o Royal Paris. Só que dessa vez não foi campeão invicto, tá? Nas quartas de final, o Nacional ganhou a ida por 1 a 0. E o Brasil, então, virou ali, né? Fez uma remontada. 4 a 1 no jogo da volta. Mas acabou perdendo, então, um joguinho aqui nessa liberta. E o melhor jogador do Brasileirão foi o Yuri Alberto. O melhor goleiro foi o Everson. Dessa vez não ganharam nenhum dos prêmios, né? Mas olha aí. Ganharam aqui a artilharia. O Neymar foi o artilheiro. E temos o melhor time do campeonato, que tinha ali o Alisson, o Marquinhos, o Danilo, o Neymar, o Bruno Guimarães. E foi isso. Teve mais jogadores do que na primeira temporada. E olhando a artilharia, o Neymar fez 25 gols. Foi o grande destaque aqui. Rodrigo também apareceu muito bem. O Richarlison ali embaixo também. Já na Copa do Brasil, olha só como eles foram mal, né? Aparece ali o Neymar e só ele. Só que o Neymar foi muito bem, né? Em 4 jogos, ele meteu 4 gols. Quase acabou como artilheiro ainda. Junto com ali os 3 jogadores, né? O Bissoli, o Everaldo e o Arana, que fizeram 5. E por fim, na Libertadores, novamente tiveram um artilheiro junto com outro, né? O Hulk foi artilheiro junto com o Neymar. E ainda apareceu ali o Rodrigo, que tá começando a aparecer bem aqui no vídeo. E é o seguinte, galera. Eu vim mostrar o Mundial de Clubes de novo, tá? Mas assim, eu não sei nem como falar pra vocês o que aconteceu. Mais uma vez, o Brasil caiu pra um time mexicano, mano. Monterrey 1x0. Enquanto o Liverpool tava por ali, foi pra final, né? Ganhou do Awale. O Brasil não tá conseguindo chegar nem na final do Mundial, véi. Tá igual os times brasileiros atualmente mesmo, né? Ultimamente, alguns aí não tão conseguindo chegar nem na final. E a seleção do Diniz tá meio que repetindo isso. E pior, galera. Não ganhou nem mesmo o terceiro lugar. O Awale ganhou nos pênaltis. Que fase do Diniz aqui, do Brasil, do Diniz no Mundial. Ganhou já duas libertas, mas o Mundial não rolou. E o campeão foi, claro, o Liverpool. Mas o Monterrey deu trabalho, foi nos pênaltis. E aproveitando que eu tava aqui no Brasil, eu quero mostrar pra vocês a Supercopa do Brasil. Onde o Estoril aí ganhou do Flamengo, né? O Brasil levou mais esse título. Então, realmente, galera, faltam só dois títulos, tá? O Mundial, que tá difícil. E também a Copa do Brasil, que o time ainda não venceu. Claro, desconsiderando a Sul-Americana, que o time nem tá disputando, tá? E para tudo, molecada, porque nós chegamos no final da terceira temporada agora, tá? Resolvi dar mais uma chance aí pra ver se o Brasil ganha o Mundial, quem sabe. E pelo menos uma Copa do Brasil, né, mano? Falta esse título aí. Então, bora conferir tudo agora. Tá aí a zona do rebaixamento pra vocês. Inter, Botafogo, Ituano e Guarani. Que isso, hein? São Paulo passou ali perto também o Fluminense. Mas bora subir tudo. Quem é que foi o grande campeão? Será que deu o Brasil? E deu. Dessa vez, galera, com 101 pontos. Somente três derrotas. 94 gols marcados. Foi a melhor campanha do Brasil aqui nesse vídeo. Jogou demais. 33 vitórias de 38 jogos, mano. Já seria aqui, né, a melhor campanha da história dos pontos corridos. Com 38 rodadas, né, mano? 101 pontos seria o recorde ali. Flamengo, Palmeiras e Santos fecharam G4. Beleza. Detalhe que o Vasco ganhou um dos jogos aí do Brasil, né? 2x1 ali. A outra derrota foi pro Fluminense, 4x1. Que isso, hein? Que sapatada. E a terceira derrota foi pro Botafogo, galera. 1x0. Ou seja, três times cariocas aí ganharam do Brasil nessa edição aqui. E o Brasil jogou de novo a Recopa, né? Vamos ver se ele ganhou. 3x2, 1. E ganhou aqui do Penharol, 5x1. Impiedoso. Já o campeão da Sul-Americana dessa vez foi o Barcelona. E vamos lá. Será que o Brasil ganhou a Copa do Brasil finalmente, mano? 3x2, 1. E o Brasil finalmente venceu. 5x3 no agregado pra cima do Grêmio. Completou ali a lista dos títulos possíveis. Falta ainda o Mundial. Mas pra isso, vai ter que ganhar sua terceira Libertadores seguida, mano. Será que rolou? Vamos ver isso agora. Rufem os tambores. Agora o negócio vai ficar sério. 3x2, 1. Quem foi o grande campeão da Liberta? E foi o Brasil de novo. Vai ter então sua terceira chance no Mundial. Não é possível que não vai chegar nem na final de novo, mano. Não é possível. Ganhou aqui do Vélez. Eliminou também o Botafogo na semifinal. Eliminou o Internacional também. Eliminou o Santos também. Naquela lá ele não tinha pego o Brasileiro na segunda temporada. Na terceira temporada eliminou um caminhão de time brasileiro por aqui. E pelo que eu percebi, ele não perdeu nenhum jogo até agora, tá? E de fato foi mais um título aí invicto da Libertadores. 6 jogos, 6 vitórias aqui na fase de grupos. No grupo A, então, o Brasil mais uma vez campeão da Liberta. Vai pro Mundial, daqui a pouco eu mostro. E o melhor jogador do Brasileirão foi o Rafael Elias do Cruzeiro, que sempre vai bem nos experimentos, né? O melhor goleiro foi o Alisson novamente. Dessa vez o Rodrigo foi o artilheiro. Olha que legal. E temos aí o melhor time do campeonato, né? Do Brasileirão. Alisson tava por lá. O Marquinhos também. O Neymar também. O Matheus Cuiro também. O Rodrigo também. E o Richarlison também. Muitos jogadores aí do Brasil dessa vez. E o Rodrigo foi super artilheiro aqui com 26 gols. O Richarlison fez 16. O Neymar dessa vez fez 12. Já na Copa do Brasil, o Richarlison foi o artilheiro com 6. Lá embaixo a gente vê, né? O Neymar e o Guimarães também. E por fim na Libertadores, o Richarlison também foi muito bem. Tem um artilheiro aí com 11. E aparecem ali o Cunha, o Rodrigo e também o Neymar. Bora pro Mundial agora. Eu espero que com boas notícias. E antes de mostrar o Mundial, galera, eu vim aqui pro Brasil e saca só o over que os caras estavam aqui, mano. Alisson 90, Marquinhos 90, Ederson 90, Rodrigo 87, Martinelli também. O Gabriel aqui 86, Guimarães também. O Neymar já tava 85, né, mano? 33 anos, terceira temporada. Gabriel Jesus também, enfim. É um timaço, bora ver o Mundial. E dessa vez, meus amigos, saca só o Istorio meteu 3x1 no Auali. Vai pegar o Borussia Dortmund que ganhou do América do México. Teremos então Dortmund e Brasil na final do Mundial, hein? É meio que um Brasil e Alemanha, pode-se dizer, né, mano? Então bora pra final, meus amigos. Eu vou até mostrar pra vocês aqui nessa simulação, tá? O Brasil já tá ali escalado um pouquinho diferente, né? O Martinelli evoluiu muito, tá de titular, o Neymar tá de meia, enfim. Rufa e os tambores. Será que o Brasil vai ser campeão mundial completando todos os títulos possíveis? 3-2-1, simulação rápida e foi 4x3 pro Borussia Dortmund nos pênaltis, mano. Não é possível, galera. Marquinhos, Rafael Veiga e Richardson fizeram os gols no tempo normal. Só que na disputa de pênaltis, o Rafael Veiga perdeu e o Richardson também. O Brasil, então, não conseguiu o Mundial nesse vídeo. E agora eu quero que vocês comentem aí, galera, o que vocês acharam desse experimento. Foi bem curioso aí o Brasil ganhando tudo, literalmente, menos o Mundial, 3 vezes seguidas, mano. Que isso? Deixem aí a opinião de vocês nos comentários. Aproveita e deixa o like aí, confere se você já deixou e se inscreve no canal, por favor. Tudo isso é de graça, mano, e vai me ajudar demais. E ó, pra retribuir eu vou deixar agora aqui em cima nos cards, uma playlist com mais vídeos como esse aqui, pra você passar horas e horas assistindo. Então clica lá, que eu garanto que você vai achar um vídeo muito massa pra você assistir. E agora eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar assistindo o canal clicando em um desses dois vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho